Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mercado Pago, meu Pag, cartões, bandeira diferentes, Mastercard Internacional, Standard, Classic Visa Internacional Crédito. Qual dos dois leva vantagem? Qual dos dois cartões é melhor? Qual dos dois ganham? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite, Leandro. Boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só, Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o quê? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, Se a pessoa conseguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui, Leandro. Olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Tá? Uma boa noite para vocês todos. Gente, vamos conhecer esses dois cartões aqui. O novo cartão Mercado Pago, que vai ser lançado agora em abril, recheado de benefícios. E o cartão Standard Internacional do MeuPag, também o cartão recheado de benefícios. Os dois cartões, como vocês podem ver, são de bandeiras diferentes. Um é Visa Internacional e o outro é o Mastercard Internacional. Porém, a mesma versão no caso de compras internacionais. Vamos conhecer então um pouquinho de cada um. Como vocês sabem, no aplicativo MeuPag, você tem a opção de ver os seus dados, ver os cartões, faturas, depósito, pagamentos, transferência, recarga de celular, me ajuda a pague e convidar amigos, é as opções que você tem junto ao MeuPag. Na opção Meus Cartões, você tem a opção de solicitar também limites, tá? Consultar o seu limite e pedir mais limite diretamente pelo aplicativo do Pag. No Mastercard, você tem a opção aí do Mastercard Surpreenda e também o Mastercard Global Service 24 horas. Esses são os benefícios deste cartão internacional pela bandeira Mastercard. Além disso, junto ao Pag, o cartão uso internacional, você vai pagar uma taxa PETAX de 4%, mais IOF, tá certo? Já a versão do cartão débito, você também pode solicitar junto ao Pag, tá bom? Pois o cartão emite débito e crédito também. Vamos agora comparar o cartão então do Mercado Pago. Lembrando que o cartão do Pag não tem programa de pontos, fidelidade. O cartão é sem anuidade pra sempre. Você não paga nada de anuidade junto ao cartão do Pag. Você não precisa fazer nenhuma compra pra poder ficar isento da anuidade do cartão. É zero anuidade pra sempre, tá certo? Vamos então ao Mercado Pago. O Mercado Pago é um cartão que nós acabamos de anunciar aqui no canal. O vídeo tá explodindo aqui no canal. Podem ver aqui o vídeo que nós postamos sobre o lançamento oficial deste cartão do Mercado Pago. O cartão Mercado Pago é esse mesmo cartão, na versão débito e versão crédito, onde o cartão débito não tem anuidade nenhuma. Já a modalidade de crédito, que será lançada agora em abril, terá anuidade, no entanto, se você gastar R$ 50,00 ou mais, você não pagará anuidade nenhuma junto ao cartão de crédito do Mercado Pago. Ele é o cartão Visa Internacional Classic, na qual tem os benefícios de viagem pela Visa. Benefício do Visa Classic seria viagens, central de atendimento Visa 24 horas, serviço de saque emergencial, substituição emergencial do cartão, assistência em viagem Visa Classic, vai de Visa, Visa Checkout. São alguns dos benefícios Visa junto ao cartão do Mercado Pago. Para uso internacional, a taxa P-Tax é de 5% mais IOF. No entanto, o Mercado Pago acaba perdendo para o Pag neste quesito. Em termos de benefícios, até agora o Mercado Pago ganhou, referente à bandeira Visa. Todas as compras que você faz junto ao Mercado Pago, gera pontos para o Mercado Livre e também para o Mercado Pago. Ou seja, você ganha benefícios comprando no Mercado Livre. Até mesmo a velocidade, a rapidez de chegar ao produto full e também isenção de frete junto ao Mercado Pago. Além disso, há o benefício também do Disney, que você tem aí até 6 meses, dependendo de quantos pontos você tiver, junto ao Mercado Pago, Mercado Livre, tá bom? Assinatura até 6 meses grátis. Já no aplicativo do Mercado Pago é muito mais completo, é mais robusto. Além de você poder ter o cartão de crédito agora, tem empréstimo pessoal também, o cartão de débito. E você pode ter várias transações ao aplicativo, super aplicativo do Mercado Pago. Você pode adicionar dinheiro, transferir dinheiro, fazer saque em dinheiro, mercado crédito. Você pode fazer PIX totalmente digital pelo Mercado Pago. Você tem ainda a opção de recarga, recarga de TV pré-pago, boletos, tributos, cartão de transporte, enviar dinheiro, amigos, PIX. Tem a opção de cobrar com a maquininha Ponte, Mercado Pago. Tem a maquininha de cartão também, aqui embaixo dos vídeos do canal, tem essas informações. Cobrar com o link, cobrar com o QR Code, cobrar com o Caixa Débito, tá? No caso, o Caixa Débito seria o cartão virtual da Caixa. Você pode também usar o auxílio emergencial junto ao Mercado Pago. Você pode também fazer transferências, sacar dinheiro por QR Code também, nos caixas 24 horas. Em notificações, eles mostram os descontos que você tem junto ao Mercado Pago também. Nas atividades, você pode ver aí, no caso, meu nível 6 de pontos, ou seja, eu tenho aí mais benefícios completos ao Mercado Livre e ao Mercado Pago. Notificações, seu dinheiro, rendimento. Dinheiro parado na conta do Mercado Pago rende 100% do CDI também. Outra coisa bem interessante, hein? E os cartões, você pode ter o de débito e o de crédito do Mercado Pago. Mercado Crédito, tem empréstimo pessoal que você pode solicitar, adicionar dinheiro, transferência para o seu banco. Atividades, seguros, você pode contratar também aqui no Mercado Pago, pagar e ver lojas e assinaturas. Você também tem a opção aí, cobrar seu negócio, seu perfil, ajuda e sair sobre o Mercado Pago. Já no cartão do Mercado Pago, você tem a opção de gerar o cartão virtual também do Mercado Pago, ou seja, acaba sendo interessante esse contexto aí, essa novidade do Mercado Pago. Além de poder bloquear pagamentos online, bloquear pagamentos em lojas físicas e bloquear pagamento por aproximação com o seu cartão, ele te dá essa opção. Além disso, o cartão é inovador. Ele não tem o número do cartão atrás, o número do cartão aparece somente no seu aplicativo, que é uma novidade que os bancos estão fazendo, o Mercado Pago fez também. O cartão com designer bonito também traz a inovação do Mercado Pago, além de ter a tecnologia contactless por aproximação e também poder fazer pagamento com o chip. Diante de tudo isso, o Mercado Pago acaba sendo um cartão melhor, com mais benefícios recheados aí. No entanto, para poder ficar livre da unidade, você é obrigado a gastar R$ 50,00 ou mais, no caso, segundo essa nota que nós demos aqui junto ao nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Tá certo? Pessoal, tá aí a comparação dos dois cartões aqui no canal, sobre Mercado Pago e também sobre o meu Pag, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Crédito Alta Renda